Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da Titia! Hoje a Titia vai ensinar pra você o Tag Questions. Tag Questions? O que é Tag Questions? Vamos lá que eu te explico. Bom, primeiro de tudo precisa entender o que é Question Tags ou Question... Peraí. Primeiro precisa entender o que é Question Tags ou Tag Questions, tá bom? Então, ele é, na verdade, um artifício pra você continuar to keep the conversation going. Pra você continuar a conversa. Então, é como se você já soubesse a resposta pra aquela pergunta, mas você tá fazendo um small talk ali, você tá batendo um papo com a pessoa só confirmando aquela informação. Você vai, né? Você gosta de pizza, né? Você foi pra São Paulo ontem, né? Então, esse né aí é o nosso Question Tag. Só que, muito diferente do português, que é muito mais prático, que a gente só pega a frase e coloca o né no final, o Question Tag, ele tem um pouquinho mais de elaboração e você vai ter que pensar um pouquinho mais antes de fazer um Question Tag, tá? Então, primeiro de tudo, o primeiro princípio que você precisa saber é que se a minha frase afirmativa for positiva, for afirmativa, o meu Tag vai ser negativo. E se a minha frase for negativa, o meu Tag vai ser positivo. Então, agora vamos usar os exemplos que vai ficar mais fácil pra você entender. Então, por exemplo, eu falo assim, You love coffee. You love coffee. O que eu tô dizendo? Você ama café. E a minha frase é afirmativa. O meu Tag, nesse caso, vai ser negativo. Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Lembra dessa música? Então, don't you, por exemplo, é um Question Tag, tá? Então, você gosta de café, né? Então, mais ou menos, eu sei que você gosta. Eu tô só ali, batendo um papo com você. Agora, vamos ver um outro exemplo. You don't like coffee. You don't like coffee. Aí, a minha frase vai ser negativa, então o meu Tag vai ser positivo. Do you? You don't like coffee. Do you? Ok? Então, é assim que a gente vai formular. Porém, a gente tem que sempre prestar atenção em que tempo verbal a minha frase está. Por quê? Nessas duas frases que eu dei de exemplo pra você, a gente usou o do, por exemplo, como auxiliar para fazer o tag. Se eu, na minha frase afirmativa ou negativa, lá no começo do tag, antes do tag acontecer, ela tiver com o verbo to be, por exemplo, o meu tag vai acontecer com o verbo to be. Então, por exemplo, you are famous, aren't you? Então, você viu que eu usei no tag o próprio verbo to be. E se fosse uma frase no passado? Eu também vou usar o auxiliar do passado. You didn't eat pizza last night. You didn't eat pizza last night. Did you? Did you? Então, viu que eu usei o did, porque eu fiz uma frase no passado. Então, a gente sempre vai ter que prestar atenção em que tempo verbal está a minha frase principal, pra sim aí eu poder colocar o tag. Então, se for um verbo modal, por exemplo, can, could, should, would, esses verbos que se você ainda não sabe, tem um monte de vídeo de modal verbs explicando separadinhos. Eu vou pedir pro Thiago deixar aqui em algum lugar, deixar os links aqui na descrição pra você. Então, se você ainda não sabe um pouquinho, você também vai usar os modal verbs pra fazer essas question tags, tá? Agora, uma outra coisa que você também precisa saber são as exceções. Existem exceções, tá bom? Pra você formular. E essas exceções que eu vou falar pra vocês são três aqui. Então, o let's, quando eu falo assim, let's go shopping, ou let's go to the mall, ou let's go to the rock concert, ok? Aí, o meu tag vai ser shall we. Shall we? Shall we? É estranho, né? Parece até que eu tô falando de finês, né? Shall we? Shall we? Ok? Very good. Tem uma outra frase também que é exceção. Quando minha frase é com verb to be e é na primeira pessoa, I am, eu tô ficando louca, né? Ok? Então, I'm crazy, aren't I, vai ser o meu tag nesse caso, tá? Porque eu acho que am not I ia ficar uma confusão, ia ficar muito feio, então é aren't I mesmo. Parece que tá até errada a frase, mas é assim mesmo que você vai fazer o question tag, ok? E também, toda vez que eu fizer um pedido ou te der uma ordem, você vai fazer o tag com will you, independente da minha ordem ser positiva ou negativa. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Então, por exemplo, stop smoking, will you? Come to class early, will you? Então, eu tô usando o will you pra fazer esse tag aí, tá bom? Então, é facinho, não é difícil de fazer o question tag e é um jeitinho legal de você fazer pergunta e de manter uma conversa aí. Então, já corre, bora praticar com o seu amigo gringo. Eu espero de verdade ter te ajudado, ter resolvido a sua dúvida, que você não está mais aí se perguntando o que é esse negócio de tag quest, como que eu faço esse tag quest. Então, se eu te ajudei, tá na hora de você me dar aquele joinha e eu te espero no próximo vídeo. Mas peraí, não vai embora. Calma, tem um monte de vídeo aqui no canal. Eu falei do phrase of verbs, né? Falei, não. Ah, tem phrase of verbs, precisa aprender. Tem os mold of verbs também. Você não viu o mold of verbs? Então, corre lá, tem aqui, link na descrição. Vai lá, tem um monte de coisa aí no canal. Vai embora não. Isso. Vai.